Oi, eu sou a professora Rose e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre Álvaro de Campos, que é um heterônimo do Fernando Pessoa. Nós já sabemos que heterônimo é criação do Fernando Pessoa, é algo projetado da sua mente. E hoje nós vamos dar continuidade à ode triunfal, sabendo que ode é uma exaltação que se faz a alguma coisa. Nesse caso, exaltação às fábricas, à modernidade. E triunfal é algo que vem reforçar essa ideia da ode, das fábricas, da modernidade. Álvaro de Campos exalta. Álvaro de Campos está ali, naquela modernidade toda, início do século XX, que as máquinas estão tomando conta, as máquinas trazem a modernidade, o futurismo. Álvaro de Campos faz parte desse futurismo e ele se encontra no meio daquela fábrica, com tudo funcionando, debaixo daquelas lâmpadas. E aí ele fala, ele exalta tudo isso. Ele exalta tudo isso como lindo, como maravilhoso. É isso que o Álvaro de Campos faz. Então eu vou ler uma parte, que é a última parte do poema, e nós voltamos a falar sobre, tá? Eia, 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 eletricidade, nervos doentes da matéria. Eia, telegrafia sem fios, simpatia metálica do inconsciente. Eia, túneis, eia, canais, panamá, que é o suês. Eia, todo o passado dentro do presente. Eia, o futuro já dentro de nós. Eia, 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 futuros de ferro e útil da árvore e fábrica cosmopolita. Eia, 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 eia. Eia, ho, 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 nem sei que existo para dentro. Giro, rodeio, engenho, me engato-me em todos os comboios. E são-me em todos os cais. Giro dentro das hélices de todos os navios. Eia, 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 ro, eia, eia, sou o calor mecânico e a eletricidade. Eia, e os euro-eus e as casas de máquinas e a Europa. Eia, eia, e, urra, por mim, tudo e tudo. Máquinas a trabalhar, eia, galgar com tudo, por cima de tudo. Ropilá, 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 ro, ropilá. E lá, e ro, 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 ro. Ah, não ser eu, toda a gente e toda a parte. Todos os nervos estão aflorados à pele. Esse poema revela toda a imensidão de nervos que Álvaro de Campos traz por causa da modernidade. Ele se coloca dentro das máquinas, as máquinas dentro dele. Ele não sabe nem mais quem é ele. Ele fala assim, nem sei que existo para dentro. Giro, rodeio, engenho-me. Então, ele fala que ele não sabe que existe dentro dele mesmo. Porque ele está cercado pelas máquinas, pela engenhosidade, pelo futurismo, pela modernidade. Ele está todo cercado por tudo isso. Então, as sensações dele estão afloradas. As sensações dele estão levando ele para dentro de si mesmo ou para fora de si mesmo. Ele nem sabe mais. Ele traz muitas intergenções, op lá, para mostrar todos esses nervos. E quando ele se relaciona a tempo, para ele, o presente, com tudo aquilo que está acontecendo na modernidade, o presente é o que importa, é o cerne da situação. Ele envolve o futuro e ele envolve o passado. Ele diz, eia, todo o passado dentro do presente. Eia, o futuro já dentro de nós. Então, o presente envolve o passado e envolve o futuro. Por quê? Porque tudo ali está envolvido em toda a situação dentro dele. Com os nervos aflorados em todo o seu corpo. Eu espero que você tenha entendido. Espero que você tenha aproveitado. E se você aproveitou, dá um likezinho. Eu fico te aguardando para uma próxima. Fica com Deus. Tchau!